Opa, Ricardo Sangre aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indratuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre as profissões, os segmentos na profissão de músico O que você pode ser se você quiser ser músico? Tem várias coisas Bom, vamos lá, antes não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo, as suas opiniões e a gente vai conversando, vai respondendo na medida do possível Ok? Não se esqueça, segue nossos Instagrams, está tudo embaixo na descrição E a gente tem também o canal Estação for Strings Que eu peço para você ir lá, se inscrever que eu produzo conteúdo também nesse canal Vai lá para você entender melhor, está aqui na descrição do vídeo, só clicar lá E também para seguir o Guilherme, meu filho, que está postando vídeos aí, ele toca violino Muito bem, né? Eu sou suspeito para falar, mas sou pai Mas dá uma olhadinha aí, segue aí no Instagram, segue o canal dele, tá bom? Dá essa força aí, capricha daí, quem te capricha tá aqui? Bom, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado para ver que eu anotei aqui no computador As profissões, os segmentos da profissão de músico, tá bom? Então vamos lá, primeiro, as possíveis áreas de atuação, se você quiser ser músico, né? Vou falar primeiro, solista Então, se você quiser ser solista O que é o solista, Ricardo? É o cara que ele sola com orquestras, ele é solista Então quem é solista? Itzhak Pellman, Sara Chang, Maxim Wengerov, Hilary Hahn, esses caras são solistas Brasileiro, Ricardo, solista, quem que você pode falar? Olha, eu acredito que o Daniel Guedes é um solista, já solou aqui com a Orquestra da Tuba O Daniel Guedes é professor universitário lá no Rio, um excelente violinista Não sei, eu acredito que solista mesmo, só solista no Brasil, eu desconheço, não sei Se você conhece, escreve aí embaixo, tá bom? É difícil Por que, Ricardo, que é difícil aqui no Brasil ter solista, né? E lá fora eles têm mais Porque aqui no Brasil a gente começa a estudar um instrumento muito tarde, certo? Existem também pessoas que chegaram nesse nível de solista e começaram a estudar mais tarde Existe também, tá bom? Mas é muito mais difícil, ok? Então, no Brasil, geralmente, não sei, hoje se mudou isso, mas as pessoas começam a estudar instrumento Depois dos 13, 12, 15 anos de idade, mais ou menos, né? E lá fora eles começam a estudar com 3, 4, 5 anos Eles dão uma importância muito grande, não é todo mundo também, mas é muito maior do que aqui, tá bom? As pessoas começam a estudar um instrumento para desenvolver habilidades na vida dela Eles acreditam que estudar um instrumento é muito bom para a vida profissional Depois que o cara não for ser músico, aquilo vai ajudar ele demais Ok? Bom, por isso que eu acho que não tem solista no Brasil Outra profissão, músico de orquestra Então é o cara que ele vive de orquestra Eu conheço, tenho amigos que vivem de tocar em orquestra Então ele toca na Orquestra Sinfônica de Campinas Toca na Orquestra Sinfônica de Jundiaí Toca na Orquestra Sinfônica de Americana Toca na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba E ele toca em várias orquestras E aí ele tira os rendimentos dele de orquestra E aí com certeza também ele acaba tocando em um casamento em outro Mas o músico de orquestra, a renda principal dele vem da orquestra Certo? Dá para viver de orquestra hoje no Brasil, Ricardo? Dá, dá para viver A gente tem a USESP Que eu acredito que seja Que paga melhor no país hoje Não sei quanto que está Por volta de 13, 14 mil reais 15 mil por mês Agora você precisa avaliar Se você quer ter essa vida Eu Não Depois de tanto perseguir isso Uma época na minha vida Querer ser músico de orquestra Um dia eu acordei para a vida E falei Não, pera aí Eu não quero ser músico de orquestra Essa vida não é boa para mim Não é para mim Às vezes para você é E aí eu tenho amigos que amam tocar em orquestra Preferem tocar em orquestra 20 vezes Do que dar aula Eu amo dar aula Eu adoro dar aula e ensinar as pessoas E principalmente crianças Tá? Tem também o professor de instrumento O cara que ele dá aula de violino Então Eu A minha profissão A minha renda principal Vem de ser professor de violino Vem disso Eu dou aula Tenho meu estúdio aqui O centro Suzukindé Tuba Dou aula no projeto Guri atualmente E nesses dois lugares Então assim Eu ganho A maior parte dos meus rendimentos Vem disso Eu também toco na Orquestra Sinfônica de Inderatuba Mas é Eu ganho isso na Orquestra Sinfônica de Inderatuba E isso aqui dando aula Então é uma diferença grande Então eu sou um professor de instrumento Ok? Existe também o professor de universidade O professor universitário Como eu falei para você que tem o Daniel Guedes Então esse pessoal Que é professor universitário Então eles se dedicam 40 horas semanais Não sei quantas horas semanais Na universidade Então o cara está lá Todo dia Então tem o professor de instrumento Então ele dá aula de bacharel Daquele instrumento Existem também os professores pesquisadores Certo? Então você pode também se tornar um professor universitário Certo? E ganha muito bem com o professor universitário Bom, tem também o professor de teoria Professor de teoria Eu não conheço ninguém Claro, conheço pouca gente Se for ver perto do mundo inteiro Mas aqui eu não conheço ninguém Que viva só de dar aula de teoria Mas é uma opção Ele pode também dar aulas de teoria De harmonia De não sei o que Várias coisas E viver só disso Tá bom? Existe o cara que trabalha com composição Então ele só compõe Tal grupo Ou tal orquestra Pede composições E o cara vende as composições dele Então faz arranjos E tudo mais Enfim Essa é uma profissão também Produtor musical Essas geralmente estão ligadas Produtor musical O arranjador O compositor Produtor musical O que é o produtor musical? Ele pode Em CDs Ele produz a parte musical Daquele CD Ou de algum espetáculo Ou ele é o produtor De uma orquestra Então ele cuida De várias partes Da orquestra por trás Não da orquestra em si Tocando, ensaiando Mas ele cuida de várias coisas Então o produtor musical É esse cara também Tem o editor de partitura O cara que pode Só trabalhar editando partitura Fazendo E trabalhando lá Com partitura Certo? Esse é um nicho também Tem o professor De musicalização infantil Ah, mas dá pra ganhar dinheiro Com musicalização infantil? Dá A minha esposa Ela é especialista Em musicalização infantil Ela dá aula muito bem Tem ótimos resultados As pessoas ficam encantadas Com os resultados E não é aquela Aulinha de violão Não, que senta Aulinha de violão Põe as crianças no chão Vai tocando música Do Roberto Carlos E fazendo as crianças Não, não É um curso com foco Com objetivo Então quando você faz Um bom trabalho Você tem resultado Então a minha esposa Trabalha com musicalização infantil Uma boa parte da renda dela Vem de musicalização infantil Tem também musicoterapia Se você não conhece Pesquisa sobre isso É um ramo que está crescendo demais Musicoterapia Certo? Tem também Músico militar O cara entra para o exército Como músico E lá ele faz carreira militar Ok? Tem o músico de casamento Conheço pessoas Conheço amigos Que vivem de tocar em casamento Essa é a maior renda dele Então ele toca Cinco, seis, sete casamentos Oito, dez casamentos Por final de semana Então você põe hoje Um caixinha de casamento Pelo menos uns 250 reais Então o cara ganha muito bem Tocando em casamento também Ok? Tem também o cara Que ganha dinheiro Fazendo gravação em estúdio Conheço gente Que toca em orquestra Muito boa Ganha um dinheiro legal Em orquestra Mas o que a pessoa ganha Gravando É muito mais Gravando em estúdio Fazendo gravações para CDs E comerciais E tudo mais Duplas Sertanejo Cantores Famosos Ele ganha muito mais Gravando Do que tocando Em uma boa orquestra No Brasil Certo? Também é uma profissão Tem o regente O cara pode ser regente Então ele vai lá Vai estudar Um ou dois instrumentos Vai fazer uma faculdade De regência E vai trabalhar nessa área Que também engloba Outras áreas Tem também A música de câmara O que é música de câmara? Conheço pessoas Que vivem de música de câmara Música de câmara O cara monta um quarteto Daí ele escreve projetos De lei O Anê Vai lá Capta o dinheiro Das empresas de imposto E ele vive daquilo Naquele ano Ele faz várias apresentações Então ele vive Da música de câmara Vive de quarteto Quinteiro Sexteto Trio Seja o que for Tá bom? Então essas são algumas Das profissões Se você é algum desses daqui Escreve aqui No 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 Nos comentários Desse vídeo Ok? Se você não é Escreve aqui O que você gostaria de ser O que você já foi Tá bom? Comenta Deixa o seu like Se você gostou Se você gostou do vídeo Espero que se você Quisesse algum desses Profissionais que eu falei Você se dedique Procure as pessoas Competentes pra te ensinar Pra você ganhar experiência Ok? Então espero que você tenha sucesso Todas são dignas Profissões dignas Então é muito grande O universo da música Não se resume em tocar Em orquestra Como muita gente acaba pensando Ok? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Comenta Lá na descrição Tem vários canais pra você seguir Pra você ajudar a gente Muito obrigado Até o próximo vídeo